E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos dar continuidade àquela audiovisual do Brasil maneira? Vamos falar hoje, meus queridos, mais um pouquinho sobre revoltas nativistas. Iremos falar sobre a revolta de Vila Rica, logo depois da nossa vinheta. Bem, meus queridos, minhas queridas, antes de começar esse vídeo, gostaria que vocês desse o seu like, compartilhasse, se inscrevesse no canal, beleza? Vamos falar de mais uma revolta de caráter nativista. Vamos revisar o que é revolta nativista? Bem, revolta nativista é aquela revolta que tem como objetivo resolver os seus problemas locais, ou seja, resolver os problemas de cunho regional, beleza? Quando falamos de revoltas nativistas, citamos então a revolta de Vila Rica. Então, beleza, quando falamos da revolta de Vila Rica, temos que lembrar que, lembrar, e eu falo isso para os meus alunos, que é a revolta onde ocorre em 1720, na região de Minas Gerais, durante o período do ciclo do ouro. Lembramos que a região de Minas Gerais produzia muito ouro no século XVIII. A coroa portuguesa aumentou-se muito a cobrança de imposto na região. O quinto, por exemplo, era cobrado sobre todo ouro extraído, 20% ficava tudo para Portugal, e essa cobrança ocorria nas casas de fundição, aonde fazia a fundição do ouro em barras. Era, contudo, proibida a circulação de ouro em pó ou em pepitas, para poder aumentar o fiscalismo real português. Quem fosse pego, desrespeitando essas leis portuguesas, era preso e recebeu uma grave punição. Por exemplo, ser degredo, ou seja, exilado, para a África, era a principal medida adotada. Quais são, então, as causas da revolta de Vila Rica, em 1720? Podemos falar, então, que os donos das minas estavam sendo prejudicados com as novas medidas da coroa portuguesa, para dificultar o contrabande de ouro em pó. Olha que malandragem! A coroa portuguesa decidiu, então, instalar quatro casas de fundição na região, onde todo o ouro deveria ser fundido e transformado em barras com o selo do reino. Assim, só poderia, então, ser comercializado o ouro em barras com o selo real, acabando com o contrabando paralelo de ouro em pó. E, consequentemente, com o lucro de maior donos das minas. Por quê? É claro que o dono da mina vai explorar a mina e vai tirar a parte dele para poder ludibriar a coroa portuguesa. Então, esses termos organizaram revoltas para acabar com as casas de fundição, com os impostos e o forte controle em cima do quê? Do contrabande. Galera, outra causa que podemos falar, que é a figura de Felipe dos Santos Freire. Por isso também é chamada essa revolta de Revolta Felipe dos Santos. Professor, então, Revolta de Vila Rica e Revolta de Felipe dos Santos é a mesma revolta? É lógico que é, beleza? Felipe dos Santos era o quê? Era um fazendeiro e tropeiro, dono de tropas de mulas para transporte e mercadorismo. Com seus discursos e ideias, atraiu a atenção das camadas mais populares e da classe média urbana de Vila Rica, defendia, então, o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização metropolitana. Com isso, a revolta durou quase um mês, onde os revoltados pegaram em armas e chegaram a ocupar Vila Rica. Diante da situação tensa, o governador da região, Conde Assumar, chamou os revoltosos para negociar, solicitando que abandonasse as armas. Após acalmar e fazer promessas para o movimento, o Conde ordenou que as tropas invadissem a Vila. Os líderes foram presos e suas casas incendiadas. Felipe dos Santos, considerado líder, foi julgado e condenado à morte por enforcamento. Barra, hein? Podemos falar, então, quais as consequências, então, da revolta de Felipe dos Santos? A coroa procurou limitar as vias de acesso às minas, isso com a amenda à produção, visando inibir o contrabanda e invasão fiscal. Para facilitar essa tarefa, foi criada a capitania de Minas Gerais, separada da capitania de São Paulo. Podemos falar que os revoltosos realizaram uma marcha até a sede do governo da capitania, em Mariana, como o governador Conde de Assumar não tinha como barrar a força dos donos das minas, ele prometeu que as casas de fundição não seriam instaladas e que o comércio local seria livre de impostos. Os rebeldes voltaram, então, para a Vila Rica, de onde haviam saído. Aproveitando esse momento de trégua, o Conde mandou prender os líderes do movimento novamente, cujas casas foram incendiadas. Muitos deles foram deportados para Lisboa, mas Felipe dos Santos foi condenado e executado. Essa é a grande consequência. Felipe dos Santos foi morto porque ele e sua tropa demoliram as casas de fundição. E aí sabemos que a revolta de Felipe dos Santos, uma das medidas, vai servir de exemplo. Só que daqui a uns anos, a revolta de Felipe dos Santos vai influenciar diretamente num outro movimento, não nativista, mas um movimento de emancipação no Brasil, que vamos conhecer como Inconfidência Mineira. Ok? Galera, em resumo, podemos falar o quê? Que até agora, todas as revoltas ativistas são revoltas para resolver problemas locais. A revolta de Felipe dos Santos tinha como objetivo eliminar as casas de fundição, acabar com o fiscalismo de Portugal. Só isso. Não preciso sofrer. Porque a história é fácil. Se gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Fui! E aí E aí E aí E aí